Olá, maravilha, maravilha! Esse bordão já ficou tatuado aí nas nossas mentes, espetacular, Rede Mundial Timol, onde os sonhos são realmente realizados. É algo fantástico que está acontecendo, esse projeto maravilhoso oferece a todos, a todas as pessoas, um plano de expansão para novos distribuidores. Se você ainda não é um distribuidor, não se preocupe, você poderá estar fazendo parte desse plano de expansão 2015 da Timol, com bônus sobre vendas e ativações do sistema, um sistema de matriz forçada de 4, com derramamento mundial e bônus master, e uma rede de derramamento mundial fantástica. Você não tem que fazer nenhum valor de investimento de franquias no momento, e o que é que você deve fazer para estar participando desse projeto a nível mundial? Adquirir um Max EPR, um economizador de combustível fantástico, que proporciona aí economia de 20, de 15 a 20% em veículos álcool e gasolina. O preço desse produto é R$ 780,00, e você se torna um associado imediatamente, poderá estar recebendo, nas vendas futuras da empresa, até R$ 3.135,00. Isso mesmo, você poderá estar recebendo, nas vendas futuras da empresa, R$ 3.135,00, até mesmo, sem que você tenha que fazer vendas. Então, é muito interessante você entender, que você, ao adquirir esse produto de R$ 780,00, você ganha uma posição na matriz forçada de 4, que vai poder ganhar até R$ 1.560,00, assim que ela se completar. Lembrando que isto é, num derramamento, pessoas do mundo inteiro vão estar entrando abaixo, possibilitando essa sua matriz estar completa. Você vai ter que fazer um esforço inicial, basicamente, está buscando quatro pessoas interessadas aí, simplesmente isso. E também ganha, imediatamente, uma posição na rede mundial, que vai te possibilitar, também, ganhar R$ 1.575,00. Eu fiz um anúncio aí, que, eventualmente, o projeto iria proporcionar ganho de R$ 1.000,00 mensais, mas olha aqui o tanto que nós erramos, né? R$ 1.560,00 e uma posição na rede mundial, que vai te possibilitar ganhar até R$ 1.575,00 também, perfazendo um total de R$ 3.135,00. E uma matriz forçada de 4,00, consiste exatamente nisso. Você está convidando aí, quatro pessoas para estarem participando também, elas vão fazer a mesma coisa, isso vai se repetir, porque as pessoas estarão fazendo isso de forma natural, pois todas estarão sendo possibilitadas de obter esses ganhos. É uma matriz formada com a indicação de quatro pessoas e o preenchimento feito pelas indicações diretas, também, por derramamento mundial. Ou seja, o preenchimento dessas vagas abaixo de você, para preencher sua matriz, pode estar acontecendo também de todas as pessoas que estarão entrando a nível mundial. Nessa matriz, você receberá dois tipos de bônus, na entrada de novos associados até R$ 1.560,00 e na ativação mensal dos membros da rede, um bônus mensal de R$ 1.560,00. Legal, né? Preenchimento por meritocracia, com o derramamento mundial. O preenchimento na matriz será por meritocracia, ou seja, toda vez que você indicar os seus quatro amigos, né? Para estarem participando também desse projeto maravilhoso, você vai ganhar outra posição. Vai ganhar de presente, não precisa pagar nada, não precisa comprar nada. Vai ganhar de presente uma outra posição na matriz, em qualquer lacuna que houver no nível acima, ou à frente, sempre da esquerda para a direita, o que garantirá mais um fixo de R$ 1.560,00 nessa nova posição. Quando ela estiver fechando também, você já terá garantido R$ 1.560,00. O posicionamento por meritocracia, garantirá a você o recebimento mais rápido dos bônus, porque a matriz trabalha com derramamento mundial, né? Ou seja, pessoas no mundo inteiro estarão participando e você estará se beneficiando disso. O bônus da matriz forçada de quatro consiste no seguinte, você indica um quinto, uma quinta, são quatro, não são quatro? Você indicou uma quinta pessoa, tá? É... você ganha uma nova matriz, e essa matriz começa a se preencher novamente, tá? Até com um derramamento. A partir do momento que você indicou mais um quinto nessa nova matriz, você ganha uma nova matriz, tá? É o bônus master, toda vez que você preencher quatro indicações diretas em três posições, né? Você lá em cima, né? Mais uma posição aqui que abriu, mais uma que abriu ali, são três posições, tá? Assim que você preencher essas três posições, você ganhará um fixo dobrado, ou seja, ao invés de R$ 1.560,00, você totalizará R$ 3.120,00 nessa posição por mês, pelas ativações mensais da rede. Então, é... o resumo, nesta matriz você receberá dois tipos de bônus, na entrada, de novo, associado, até R$ 1.560,00, na ativação mensal dos membros de sua rede, um bônus mensal de até R$ 1.560,00. Ao adquirir o produto por R$ 780,00, você garante sua posição na matriz forçada de quatro e ganha uma posição espelho na rede mundial. Quando você indicar quatro pessoas diretamente ligadas a você, por mérito, ganha mais rápido os seus bônus. E a partir da quinta indicação, você ganha uma nova posição, que iniciará uma nova matriz e que proporcionará a você ganhos de até R$ 1.560,00 novamente, e assim sucessivamente. Em cada matriz que você formar, ganhará um fixo mensal de R$ 1.560,00, pelas ativações mensais de sua rede. Quando você completa três matrizes de quatro pessoas, ou seja, indicando doze pessoas em matrizes diferentes, a primeira estará qualificada para o bônus master e você vai ganhar duas vezes R$ 1.560,00 naquela matriz, ou seja, R$ 3.120,00. Legal. Regras. Você indica uma nova venda de R$ 1.780,00 e recebe uma posição na rede mundial que vai te gerar até R$ 1.575,00. Essa é uma rede paralela, a rede mundial, que gera até R$ 1.575,00. Cada vez que você tiver gerado R$ 1.575,00, você estará preenchendo uma nova posição na matriz, gerando um bônus de R$ 1.560,00 na rede mundial de matrizes forçada de quatro. Enquanto os seus indicados adquirem a franquia no prazo máximo de 60 dias, você ganha o bônus de indicação binário e codificado. Então, veja bem, o bônus gerado na rede mundial, seu indicado ganha uma posição na matriz forçada de quatro, né, e a rede de matriz de quatro vai te garantir R$ 1.560,00. Seu indicado ganha uma posição espelho na rede mundial que vai gerar até R$ 1.575,00. Você ganha uma posição na rede mundial que vai gerar até R$ 1.575,00. Legal? A empresa pagará R$ 1.250,00 para você até o sexto nível, totalizando 126 pessoas. E você ganhará um total de R$ 1.575,00, então. O derramamento é mundial, da esquerda para a direita, e vai estar te permitindo aí ganhos fantásticos, maravilhosos, como nunca visto em nenhum outro negócio. Agora que você se capitalizou, você pode comprar uma franquia Timol e ganhar em todas as áreas de ganho, segundo cada modalidade, continuar a ganhar na rede mundial, né, indicar uma venda em cada 60 dias, cada indicação ativa por mais de 60 dias, ser franqueado no máximo em 60 dias, para garantir o recebimento total dos R$ 3.135,00, você deverá adquirir uma franquia da Timol, com cede prazos abaixo, né, para quem adquirir uma posição na rede mundial. Franquia prata 60 dias, franquia ouro 120 dias, franquia platina 180 dias. Você não vai se preocupar com valores, porque você vai estar recebendo mensalmente aí, uma bagatela no mínimo, é de R$ 3.135,00, se fizer o dever de casa adequadamente. Valeu? É isso aí que nós tivemos que estar passando, né, é muito legal o que está acontecendo, espero que todos estejam conosco no lançamento no próximo sábado agora, dia 11, eu vou estar enviando o convite, né, com o link para todos estarem participando, ok? Forte abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.